Cemitério do São Benedito, a nossa equipe de reportagem está aqui agora para falar sobre o caso de um corpo de uma mulher que foi encontrado por volta das 18 horas desta última segunda-feira, dia 24. A Polícia Civil está trabalhando no caso para apurar mais informações. De acordo com informações da própria polícia, devido ao estado avançado de decomposição do corpo, não é possível jogar uma faixa etária de quantos anos teria a mulher que foi assassinada aqui. A Polícia também relata que já está trabalhando no caso para apurar todas as informações. A equipe do Show do Bronca vai continuar de olho nesse caso. Para mais informações, a nossa equipe vai continuar acompanhando direto da Delegacia Regional. Aqui, Gabriel Fernandes, direto para o programa Show do Bronca.